Saudações, meus amigos, estamos aqui para mais um complementozinho de perguntas que nos fazem e algumas até muito interessantes, né? Lembra que eu falei para vocês daquele processo, planeta Terra, um plano espiritual, um plano de luz, um plano de luz. As pessoas que estão de 14 a 24 elipses, elas vão viver nesse interim sem saber que tem um casulo sendo alimentado. É gerado um espírito, é gerado um corpo. O espírito é o script. Físico, mental, espiritual e luz. Físico, mental, espiritual e luz. Esses dois, a indumentária, a veste. Esse daqui, o script. Aqui que está escrito, o que você vai fazer, o que você vai ser e tudo mais. Eu brinco que as pessoas que têm de 12 elipses para 3 horários e depois 3 anti-horários, né? 3 anti-horários. Eles, se quiser reclamar para alguém, fala para o cara do espelho, né? Reclama para o espelho. Principalmente quem tem 10 para cima. Os de 12 são meio água com açúcar ainda, café com leite, né? Mas, aqueles que estão já com 3 anti-horárias, ele vai fazer o seu, o ser de luz, faz o seu script e já alimenta o seu personagem. Hoje eu vivo duas vidas ao mesmo tempo. Minha vida física e mental e minha vida de luz. Difícil, né? Difícil falar. As pessoas não querem falar porque elas têm medo. O seu espírito mentor são... é você mesmo. O espírito mentor dessa turma aqui de 14, não tem. Eles não têm percepção. Quem tem 12, 12, 10, 8, 3 e menos 3, ele é o seu espírito mentor. Porque ele despertou. Ele não é mais um casulo. Aí o pessoal me pergunta, tá, mas como é feito o script? O script, carne e dharma? Não, não tem carne e dharma. Desculpa, pessoal. Existe um script para você evoluir. E você vai fazer o seu melhor. Eu perguntei já em muitas salas, quem que sendo corredor de maratona, gostaria de chegar em segundo lugar? Ninguém levanta a mão. Quando eu falo em primeiro lugar, todo mundo levanta a mão. Quem, enquanto despertos, vai querer simplesmente empurrar com a barriga? Ninguém. Você quer evoluir. Então você se expõe a exercícios, se expõe a movimentos. Um dia eu cheguei num local e alguém falou de uma pessoa, de um jovem que tinha uma determinada síndrome, né? E falou, é, deve estar pagando um caro. Mas eu falei, cai na risada. Eu olhei para aquele camarada, ele tem três elipses, como ser essencial, ele tem três elipses anti-horário esférica. Ou seja, um anjo se passando por um dificultoso para que aquela família cresça. Olha que legal. Cada caso é um caso. Ouvi também alguém falando que as crianças diamantes, que começaram a chegar em 2008, e a arte tal colocou para o mundo isso, que crianças diamantes são, nós tudo aqui é geometria, crianças diamantes são aquelas de três elipses anti-horárias esféricas. Mas a intensidade anti-horária é até o horizonte. Porque todos os humanos vão ficar assim até que sejam retirados todos, tudo que é orgânico, seja retirado gente de 14 a 24 e trevas. A hora que tirou tudo, todo mundo vira esférico. Quem é esférico aqui? Quem é da missão? Quem é da missão, que veio de fora? Ele é esférico. Ele sabe conter os seus ímpetos. O humano não saberia. Eu ouço de vez em quando, ah, agora eles vão ver. Eu falo, cuidado com essa fala, você vai para outra lista, hein? Então, o script pessoal, ele é determinado. Quem tem 12, como eu já falei, um belo acompanhamento, 10 já faz quase sozinho, 8 ele faz sozinho, 3 ele já pensa no coletivo maior. Ele já pensa no corpo 1, da formatação da geometria final da humanidade. Corpo 1, cada um evoluindo para se compor com os outros. E nós nos compomos nas diferenças, não nas igualdades. O script é feito para promover uma evolução coletiva. Não existe ser humano que vive sua vida sozinho. Puxa, mas aquela pessoa, ele sofre tanto tal? Relaxa, você também já sofreu. O seu ser de luz já teve experiências que sofreram. Nós passaremos a chamar de experiências, não mais de vidas passadas. As experiências passadas, você já passou de tudo. Eu lembro que eu tive 41 aqui, né? E fui em todas elas. E uma delas, eu era uma senhora bem rechonchuda, aquele bando de filho, lavando roupa na beira de um rio. Eu falei, nossa, caprichou, né? Caprichou. Claro, você tem que passar as experiências. É como um ser de luz que veio de fora. Ele nunca teve livre-arbítrio, porque ele nunca foi 26, 24, 18, 14. Nunca foi. Ele sempre foi menos 3, né? Então, ele encarnar numa experiência humana é uma belíssima experiência. Sentir a dor dos humanos, vivenciar, perceber as dificuldades. E a cada dificuldade, a pergunta é, qual é a lição do dia? Opa, está fraquinho. Fica bem forte. Escreva e põe na geladeira. Qual a lição do dia? A lição do dia. Isso é importante. Qual a lição do dia? Esse dia me ensina o quê? Às vezes, me traz aquela agitação, problema, doença. Eu não aguento mais. Quem foi que me deu tudo isso? Para você aprender a respirar e utilizar a amorosidade, a sabedoria e a humildade. É por isso que temos scripts. E as crianças diamantes, um dia alguém falou. Eu falei, nossa, que coisa feia. Crianças diamantes só nascem onde tem seres de luz avançados. Que nada. Os coitadinhos nascem em qualquer lugar, em qualquer lugar bem feito, é claro. Eu já vi crianças diamantes com pai com 14 e mãe com 8. Eu já vi crianças diamantes pai e mãe com 8. Eu já vi crianças diamantes 14 e 12. 16 nunca vi, mas 14 e 12 tem bastante. Porque ele vai ter que viver a experiência dele também. E quando acontecer alguma coisa para o outro, não se descabele, não fique nervoso. Com sabedoria, você olha e pergunta, o que eu posso fazer? Qual é o meu limite? Porque a experiência dele não é minha. Eu não posso interferir na experiência do outro. Se o outro tiver um peso 10 de problema e eu tirar 5 dele, você fica com 5. E ele fica com 10. Não adiantou nada. Você sofre à toa. Feliz aquele que sente a dor do próximo. Mas a dor é dele. Eu gero antídotos, eu gero no meu limite para não atrapalhar a prova dele. Se deixasse os pais entrarem na prova, não, põe B, põe B. Para quê? Para nós formarmos um bando de incompetentes, pessoas que não sabem tomar decisões? Não. Existimos para nos transformarmos em seres de luz. E em breve eu vou gravar o que significa um ser de luz fora desse contexto de corpo e de alma, espírito, fora da mente. Um ser de luz autêntico, não precisando mais de tudo isso. Ah, vai ser uma festa, vai ser super legal. Desculpa, mas não vai ser tão legal assim. Vai ser legal? Se vocês forem unidos, um só. Juntos, somos todos fortes. Era isso. Script, texto para o ator. Essa turma de 14 para mais, alguém faz para ele. A turma do desperto, ele faz. Entra no site www.artdigital.com.br Tem bastante coisa a respeito disso. Leia, se instrua e pegue seus pêndulos. Muita luz para vocês.